Alguns entre nós se arrependeram de terem sido cangaceiros. Os cabras de Lampião dizem que não havia outra saída. Balão, um dos cangaceiros mais espertos de Lampião, nos conta que a polícia batia em todo mundo. Eram covardes. Poucos soldados não concordavam com aquela brutalidade animal com o povo. Quem não contasse o paradeiro de Lampião, mesmo que não soubesse, apanhava muito. Alguns, muitas vezes, morria de tanto apanhar, debaixo de pauladas. Um rapazinho de 18 anos, mais ou menos, me procurou. Ele sabia que eu era valente e disse que admirava a minha valentia. Disse que sabia que eu tinha brigado com soldados. Então ele me disse, a polícia bateu em mim, no meu pai e na minha mãe. Bateram feio mesmo. Meu pai ficou meio aleijado das mãos e dos braços. O velho chora dia e noite, de tristeza, de não conseguir se vingar dos covardes. E eu prefiro morrer, se eu não lavar a honra dos meus pais. Estou com a faca atravessada na garganta. Então eu chamei o rapaz, sentamos em uma tora de árvore caída à beira da rua. E ali eu disse a ele, Mocinho, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. E ele disse, sim senhor. Aí eu falei. Uma vez, um menino de 9 anos, deu um tiro em Lampião. Porque Lampião disse a ele, que ele não era homem. E não conseguia beber uma dose de pinga. O menino, então, para se dizer que era homem, Bebeu a pinga e quase se afogou com a bebida. Lampião sorriu da cara do menino. Disse que ele era um maricas. Lampião estava brincando, caçoando do moleque. Mas acho que pegou meio pesado. Lampião, quando estava bêbado, fazia coisas desagradáveis mesmo. Eu vi muitas dessas coisas. Mas qual bêbado não faz isso, não é? Até eu já fiz. O menino jurou vingança. Pegou a espingarda do pai, sem ninguém saber. Se escondeu atrás de uma carroça velha. Esperou Lampião passar. Mirou. E meteu bala no Lampião. Lampião estava com 15 cabras com ele. Se a bala pega direito, ninguém dava conta de salvar o Lampião. O tiro pegou no braço, meio de raspão. Mas foi por pouco. E o moleque sumiu no mundo. Ninguém nunca mais o encontrou. Se o menino conseguiu essa proeza, você também consegue. Faz o seguinte. Finge que está tudo certo. Na calada, vigie os passos do seu alvo. Observe a sua rotina, mas fica longe dele. Observe ao longe e anote em um caderno todos os passos dele. Deixe um cavalo novo. Deixe um cavalo novo, bom, corredor, arriado, amarrado perto do lugar da tocaia. Põe a comida, tipo carne seca e farinha que não perde, e enche o cantil com água. Depois você vai pegar um rifle bom, que não falha. Dê 20 tiros. Se falhar um, se falhar um, você troca o fuzil. Pois na hora, se o rifle falhar e travar, você é um homem morto. Vê onde ele vai passar sozinho. Espere ele entrar em um lugar limpo, sem árvores ou pedras. Porque se errar o primeiro tiro, antes dele se entricherar, você dá outros tiros no macaco. Se der tempo, confira. Pois cobra morta não morde mais ninguém. Entendeu? Depois monte no seu cavalo e some no mundo. Não passe nas estradas principais. Mas não pare em lugar nenhum, pra ninguém te ver aonde está indo. Mas primeiro de tudo isso, você vai falar com seus pais, para se mudarem pra outra cidade. De preferência, vá para o estado do Piauí ou Maranhão. Por lá não tem cangaceiros. Só alguns ladrões, vagabundos, metidos a valente. Depois de duas semanas, fiquei sabendo que um tal de sargento Osiel, foi morto com um tiro no peito. E três na cara. E foi encontrado sem orelhas. Execução de vingador. Certeza absoluta. Procurei o menino, na casa dele, e não tinha ninguém. A vizinha disse que eles se mudaram. Mas a vizinha me disse que tinha um bilhete para me entregar. Ela disse para entregar um bilhete a um homem chamado Balão. E que estava descrito a minha feição. E eu disse a ela, eu sou o Balão. Ela então me entregou o bilhete que estava escrito assim. Obrigado, meu amigo. Lavei a honra de meus pais. Mostrei as orelhas para o meu pai, que chorou. Mas dessa vez, não foi de tristeza. Foi de alegria. Quando ver esse bilhete, estarei a caminho com a minha família para aquele lugar que o Senhor me falou. Que Deus ilumine os seus passos. Obrigado, meu amigo. Para sempre, Balão. O rapaz lavou a honra dos seus pais. Fiquei sabendo de outro caso que um homem trabalhador Teve que servir de cavalo para um soldado com esporas. Por isso, quem não queria morrer apanhando, tinha que ir para o cangaço. Balão, entretanto, foi para o sertão por outro motivo. Engraçou-se com uma moça amiga de Lampião. E alguns homens do bando quiseram matá-lo. Ele fugiu com outro grupo. E depois, quando esse se uniu ao grupo de Lampião, a intriga foi esquecida. Pitombeira fugiu porque um irmão e um primo, Cardal, foram eliminados pela polícia. Pitombeira, tentando fazer com que eles contassem onde estava Lampião. E eles não sabiam. Pitombeira disse que se não fugisse, seria despachados também. Mas não antes de se vingar dos soldados, que deram fim ao seu irmão e ao seu primo. Os dois soldados eram irmãos e moravam na mesma casa. Então, lá pela madrugada, Pitombeira colocou pedras na frente das portas, Amarrou com arame as janelas pelo lado de fora, com muito cuidado. Depois, derramou querosene na casa toda. Acendeu a binga e jogou. No outro dia, quando o fogo se apagou, restavam algumas brasas que insistiam em não se apagar. E no meio da carvoeira, encontraram os corpos carbonizados dos dois soldados, a mãe e o pai, Esturricados, carvão humano. Depois, Pitombeira, que já conhecia Lampião, entrou para o bando. O fim do cangaço foi mesmo o fim de Lampião, o líder que teve até 260 homens sob suas ordens. Quando ele morreu, o bando que chepeava tinha 36 cabras ao seu comando. Lampião, Maria Bonita e mais nove cabras ficaram naquele buraco para sempre. Mas eu tenho minhas dúvidas. Balão conta como foi a fuga. Tive tempo só de pegar um embornal de subsistência e de balas. E quando uma metralhadora engasgou, passei no meio dos macacos. E eu gritando, não atira, sou eu, sou eu. Enquanto eles titubiaram pensando quem era esse tal de sou eu, eu fugi. Vup! Entrei no mato e adeus, ninguém mais me achou. O presidente tinha espalhado aviso em todas as fazendas para os fazendeiros se entregarem, que ele garantiria a vida. Mas nós não confiamos. Fomos para Sergipe e resolvemos. Eu, Juriti, Criança, Marinheiro e Pitombeira arriscaram o olho. E mandamos avisar o cabo Miguel da volante que viesse conversar com a gente. Ele chegou com três soldados, fuzil de boca para baixo. Ele veio, ficamos amigos. Mas aí, quarenta praças de outra polícia nos cercaram. Tivemos que fugir. Fomos para a fazenda Cuiabá, onde dançamos com a volante. E bebemos oito dias sem parar. Aí eu parei para pensar. Nunca imaginei na minha vida beber oito dias com uma volante. Ha, ha, ha. Coisas do destino. O capitão Aníbal, que trazia as ordens do governo, mandou fechar os portos das Alagoas, para que a polícia não atravessasse o rio, pois estes queriam matar a gente. Começou então o caminho da entrega. Mas era duro. Tinha tropa do capitão Aníbal, que era amiga e garantia a nossa vida. Mas tinha tropa inimiga, que queria dar cabo da gente. Fomos ao Araticum, depois a Porto da Folha, depois a Monte Belo. Mas quando cheguei no Caveira, mataram quatro cabras meus. Confesso que fiquei meio cabreiro. Foi traição dos sergipanos, e tivemos que brigar ainda no pinhão. Mas essa batalha não foi contabilizada, e nós ainda demos cabo de quatro macacos. Vingamos os quatro companheiros. Só conseguimos achar o capitão Aníbal em Serra Negra, para entregar as armas. Mas ninguém foi preso. A gente ficava no quartel, só na hora da troca de expediente. E todos nós nos entregamos por livre e espontânea vontade. Cada dia chegava mais cangaceiros. Poucos foram mortos. Os quatro cabras que eram do meu grupo, e Juriti passaram a faca nele, quando era guarda-freio, e estava regenerado. Depois cada um foi para um lado. Ninguém viu mais ninguém. Hoje eu sei que a polícia, em modo geral, foi a culpada do cangaço existir, do povo sofrer o que sofreu. Quantas vidas a polícia covarde tirou. Malditos sejam. Eu fico meio triste, porque não fizeram o julgamento intelectual desses bandidos, que morreram como heróis. Eu e outros colegas e o povo, somos testemunhas que a polícia era corrupta e bandida. Assassina mesmo. Engraçado é que existem ruas e praças com o nome desses bandidos. Nós só nos tornamos bandidos por causa da polícia bandida. Todos nós, até Virgulino, se tornou bandido por causa da polícia. Nós temos que pagar pelo erro, forçado. Mas foi um erro, admito. Mas ninguém da polícia também foi julgado pelos seus crimes. E seus nomes estão limpos. E o nosso, de cangaceiro, sujo que nem pau de galinheiro. Agora, quanto a mim, hoje vivo tranquilo, pois nunca matei quem não merecia, nunca peguei mulher na marra, até porque, pra mim, isso não tem graça. E acho isso uma monstruosidade. Se a mulher não quer, não quer. O corpo é dela. E hoje, eu, com a minha fé em Deus, me arrependi dos meus pecados forçados, mas foram pecados. Porque fui jogado no banditismo, eu e muitos outros. Não tínhamos outra saída. Era se tornar cangaceiros ou morrer apanhando. Finalmente, hoje tenho paz e sou muito feliz. Esse foi o depoimento de Balão, ex-chefe do grupo do Rei do Cagaço, o Lampião. Se inscreva no canal, dê um joinha, porque eu fui!